A me lança chamas Assovia quando bebe Canta quando espanta Mal olhado, azar e febre Sonha colorido Adivinha em preto e branco Anda bem vestido De cartola e de tamanco Dorme com cachorro Com gato E um cavaquinho Dizem lá no morro Que fala com o passarinho Desde pequenino Chora rindo Olha pra nada Diz que o céu é lindo Na boca da madrugada Sabe medicina Que aprendeu que aprendeu com sua avó Analfabetina Que domina como o sol Plantas e outros ramos Plantas e outros ramos Divide com quem não tem Divide com quem não tem Faz só o que sente Nada do que tem é seu A me lança chamas A me lança chamas Adivinha em preto e branco Anda bem vestido A me lança chamas De cartola e de tamanco Dorme com cachorro Dorme com cachorro Cada madrugada A me lança chamas Dorme com cachorro Dorme com cachorro Plantas e outros ramos Da flora medicinal Com cento e oito anos Nunca entrou num hospital Joga capoeira Nunca brigou com ninguém Chepala da feira Divide com quem não tem Faz só o que sente Nada do que tem é seu Vive do presente E acende a vela no breu Vive do presente E acende a vela no breu Vive do presente E acende a vela no breu Vive do presente E acende a vela no breu Vive do presente e acende a vela no breu Vive do presente e acende a vela no breu Obrigado